Bem-vindos então a esta sessão longa do Saicom PT 2021. Esta sessão é dedicada à comunicação e organizações. Vamos ter quatro apresentações, cada uma com dez minutos e depois no final teremos então algumas questões que poderão propor aos oradores. Para tal, peço-vos que usem a tab de Q&A que aparece do vosso lado direito, é a última tab, que iremos então, para colocarem, usem esse espaço para colocarem as questões que tiverem durante as apresentações e no final iremos então dirigi-las aos oradores. Vamos então começar, para não nos atrasarmos muito mais, iremos começar pela pela primeira apresentação que é da Bárbara Pinho, do Inescotec, que nos vai falar do projeto Ciência a alto e bom som, o podcast Science Pits. Bárbara, se quiseres então começar, pedi aos restantes oradores para desligarem a câmera e o microfone. Muito obrigada e muito obrigada pela oportunidade, é um gosto estar aqui, espero que todos consigam ver. O meu nome é Bárbara, eu trabalho no Serviço de Comunicação do Inescotec, que é uma instituição com um nome muito grande, mas nós trabalhamos com Engenharia de Computadores, Tecnologia e Ciência e hoje venho-nos falar de uma iniciativa que é o Science Pits, um podcast que nós criámos em 2020 e vamos então abordar um bocadinho a estratégia que temos utilizado. Para contexto, criámos o podcast em fevereiro de 2020 e foi lançado em fevereiro de 2020, é um podcast mensal que promove o conhecimento de temas de ciência e trabalhados no Instituto, sempre recorrendo a entrevistas com investigadores da instituição e também colaboradores. É uma parceria com a Engenharia Rádio, a Engenharia Rádio é uma rádio da Universidade do Porto da Faculdade de Engenharia em específico e em 2021 fizemos uma reavaliação e ponderámos algumas diferentes estratégias e é disso que vamos hoje falar. Eu pensei, como é que eu vos mostro um podcast? E esta é a minha tentativa de o fazer. À esquerda, no canto superior esquerdo, é o scroll no website da Engenharia Rádio onde nós publicamos os episódios e eles vão automaticamente para o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e ali à direita, aqueles retângulos azuis que são as Stories, são só uma das muitas formas que temos utilizado para divulgar o podcast sempre que publicamos mensalmente. Ora, vamos primeiro tentar perceber quais são os benefícios de comunicar a partir de podcasts e queria só deixar aqui o mais checa. Isto são benefícios que nós temos sentido no Inesctec, não quer dizer que qualquer instituição também os sinta quando começar a comunicar com podcasts ou qualquer pessoa os sinta. Mas ponto número um, conseguimos chegar a vastas audiências. Isto está muito comprovado em prol de que o podcast está na moda e efetivamente houve um boom na utilização de podcasts mais recentemente. Em Portugal há cerca de 2,2 milhões de portugueses a ouvir podcasts regularmente. Portanto, há que tentar chegar a esta densidade de audiências. Por outro lado, podemos comunicar ciência de forma inovadora. E eu passo a explicar aquelas aspas. Inovadora, mas não tanto assim. Os podcasts já estão por aqui nesta vida desde 2004. Até de manhã tivemos uma apresentação muito interessante do Pedro Sousa, que fez um levantamento dos podcasts na área da saúde. Ele também referiu isto. Os podcasts já existem há algum tempo, mas naquilo que é o género de ciência, há ainda espaço para explorar. Portanto, se por um lado os podcasts já existem há muito tempo e não são assim tão inovadores, por outro, explorar-nos ciência a partir deles é por si só e pode ser inovador. Também temos notado que podemos, temos oportunidade de formar e envolver investigadores na comunicação de ciência. Nem todos os cientistas têm a oportunidade de ir à rádio e isto é uma forma, se calhar, um bocadinho mais familiar de fazer esse tipo de comunicação com colegas que conhecem do serviço do Inesctec. E por fim, gerar conteúdo para partilhar nas redes. Eu estou aqui a fazer um lobby para mim, porque sou eu que gira as redes sociais do Inesctec e, escusado já dizer, quando sai o podcast eu tenho pano para mangas e faço imenso tipo de conteúdo diferente para diferentes plataformas. São ali fontes de coisas que quiserem e posso partilhar as resources. Falando de audiências, nós não falamos para toda a gente, porque se falamos para todos não chegamos a nenhum. Não há cá um público em geral. Temos sim uma audiência mais nicho. Claro que, no geral, nós queremos chegar a pessoas envolvidas no meio académico, que é esse o número um de pessoas a quem queremos chegar. Mas, quando queremos fazer um nicho a isso, estamos a falar do ecossistema da Universidade do Porto. Muito porque a engenharia rádio chega a estas pessoas. Portanto, estamos a tentar criar uma estratégia que chegue àquela audiência. Dentro desta audiência temos três públicos-chave, que compõem a comunidade da UP. Nem todos os membros dessa comunidade são especializados em ciência, muitos nem estudam ciência, pelo que nós preparamos conteúdo, tendo em conta essa adaptação. Falando agora de objetivos do ScienceBits, fazemos-los SMART, para quem não sabe o significado. São, então, específicos, mensuráveis, achievable, que nós conseguimos atingir, realistas e timely. Fazemos-los com um intervalo de tempo. Desculpem, a minha tradução ao vivo é péssima. Mas, olhando para os objetivos, nós, em 2021, queremos tentar chegar a 3.000 streams. Não quer dizer que são 3.000 ouvintes, são sim 3.000 streams, 3.000 cliques no play e escutar. E eu queria só esclarecer ali, quando nós dizemos, promover o conhecimento de temas de ciência através de ângulos inovadores. Porque em 2020 nós explorávamos os episódios com temas, tínhamos um tema e explorávamos. Em 2021 estamos a pegar num tema e a contar uma história dentro desse tema. Portanto, colocamos um ângulo dentro de cada tema, para tornar, se calhar, cada episódio e uma história que se conta, com o apoio dos investigadores que entrevistamos. Um segundo objetivo é, pelo menos, divulgar 11 projetos do Inesctec em cada história que nós contamos. Mas, para além de divulgar os projetos, o que nós queremos para divulgar projetos é conseguir chegar a mais pessoas envolvidas na área, procurando estimular sinergias e colaborações. E, por fim, formar os nossos colegas e investigadores para a comunicação de ciência. Agora, olhando um bocadinho para a produção de conteúdo. Para a Covid-19, era tudo em pessoa e tínhamos a engenharia rádio a fornecer o estúdio e a pós-produção. Mas notem aqui que isto foi lançado em fevereiro de 2020. Portanto, um bozinho depois já estávamos dentro de Covid-19. Porque teve que haver uma diferença de estratégia, uma alteração de estratégia. E, na altura, usou-se Zoom durante muitos meses, mas agora estamos a usar o Zencaster, que é uma plataforma que utilizamos online para gravar o podcast com qualidade próxima de estúdio. O Microsoft Teams para contactarmos com os investigadores. Adobe Audition para pós-produção. E o Headliner para preparar divulgação. Em termos de avaliação, quando chegarmos a dezembro de 2021, temos três eixos planeados. Vamos cruzar os objetivos SMARTs com a realidade. Vamos realizar um inquérito a todos os investigadores convidados para recebermos feedback. E também um questionário para um número nicho selecionado de ouvintes, para recolhermos feedback. Mas agora vamos à parte transparente, não é assim tão bonita. O que é que tem corrido mal e como é que estamos a dar a volta? Isto também serve para, se houver alguém que esteja interessado a lançar um podcast, que se inspire um bocado no que tem corrido mal deste lado. Isto são o número de streams que nós temos desde que lançámos o podcast. Em 2020, gostava que olhássemos para aqui, para este pico de streams. Nós não voltámos a registrar um número tão elevado desde então. Acredito que seja em prol do fator novidade. E tivemos uma queda acentuada a partir do terceiro episódio. Em 2020, nós quase que chegámos aos 3 mil streams. Em 2021, o objetivo é chegar aos 3 mil. É um desafio. Em prol de já não estarmos a conseguir ter estes números, mas estamos a tentar contornar esta situação. E é mesmo isso que agora vamos ver o que tem corrido mal e como estamos a tentar dar a volta. Inicialmente, como estávamos a usar o Zoom em 2020, em prol da Covid-19, tínhamos má qualidade de som. Pelo que agora mudámos a plataforma de gravação para o Zencaster e estamos a fazer uma pós-produção melhorada no Adobe Audition. Também temos a queda de ouvintes depois dos primeiros episódios, como eu acabei de apresentar, e estamos a colocar duas estratégias para tentar melhorar esta situação. Estamos a aumentar a divulgação nas redes sociais e renovámos a imagem e o jingle para trazer, se calhar, o fator novidade para cima da mesa. O podcast é o mesmo, mas estamos a tentar, se calhar, mudar um bocadinho e trazer o fator novo, de novo. Salve a redundância. E, por fim, tínhamos pouca diversidade nos entrevistados. O ScienceBits não estava a ter uma representação de investigadores e investigadoras equitativa, pelo que estamos também a procurar corrigir isso. Estamos a contactar mais investigadoras. Tínhamos muito mais homens que mulheres a serem entrevistados. Algumas das coisas já têm corrido bem. Conseguimos recuperar qualidade próxima à de estúdio. Já temos um número mais estável de streams, mas ainda não chegámos aos valores que queremos atingir. E temos mais diversidade nos episódios. Representatividade feminina subiu e intencionamos continuar esta tendência. Portanto, se eu quero chegar ao fim com esta shameless promotion de... Convido-vos a ouvir o Unesk Tech ScienceBits. Podem vir a gostar. Se acharam a minha voz irritante aqui, não vos convido a fazê-lo. Muito obrigada. E estou disposta para qualquer questão, ou aqui, ou então a partir do e-mail ou no Twitter. Se alguém tiver alguma dúvida quanto ao podcast, estou muito feliz por vos ajudar. Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Foi realmente um bom insight como começaram o ScienceBits e como estão a tentar... como identificaram os problemas e como tentaram resolver. Acho que é sempre uma parte importante nestas conversas. Perceber o que é que correu mal e o que é que pode ser feito para melhorar. Passamos já de seguida à próxima apresentação. Recordo mais uma vez que as vossas questões podem ser colocadas na janela de Q&A, que está aqui ao... que deve estar do vosso lado direito do ecrã. Agora convido a Joana Louventunes a partilhar... a ligar a sua câmera e o microfone e a partilhar o seu ecrã para nos apresentar a conversa Explica-me que se tivesse 5 anos, Programa de Divulgação de Ciência Online para Crianças. Joana? Sim, Silvia. Olá, obrigada. Não sei se me estão a ver aqui. Eu neste momento estou a falar sozinha para um ecrã. Quero ter a certeza que me estão a ouvir e que estão a ouvir o meu slide da forma como eu quero apresentar. Está tudo aqui. Ok, obrigada. Vou então começar. Explica-me como se tivesse 5 anos. Foi um desafio. Ao contrário da Bárbara, nós não começámos antes da pandemia. Este programa veio precisamente com a pandemia. Nós chamámos este nome. São conversas sobre ciência no técnico para crianças e adultos curiosos. A equipa está aqui. Já voltaremos à equipa sem a qual este programa não existia e esta apresentação também não. Então, qual é que é o conceito do programa? Aquilo que nós tentámos fazer foi um programa de divulgação da ciência em diretos, online, nas redes sociais. Começou por ser 15 dias. Neste momento é mensal por constrangimentos que já iremos falar mais à frente. E a ideia é de conseguirmos fazer a promoção e divulgação da ciência feita por cientistas do técnico. Uma das coisas... Eu estou a trabalhar no técnico neste momento. Sou responsável pela comunicação do técnico. E uma coisa que nós sentimos é que o técnico é muito grande, o técnico tem muita investigação, mas a ciência do técnico não está a passar e queremos que passe e de uma forma integrada. Então, concebemos este programa dividido em duas partes. Primeiro, uma parte em que convidamos a pessoa que vai fazer a apresentação a responder a uma pergunta e a primeira parte é responder essa pergunta e a outra é responder perguntas em direto das pessoas que nos estão a seguir pelas redes sociais e também em áudios pré-gravados. Estreou a 23 de maio de 2020, em plena pandemia, no dia do aniversário do técnico e foram emitidos até à data de 19 episódios de uma hora. Este porque começámos com a cadência de 15 dias e depois passou a ser de mês a mês. Como é que isto nasceu? Quando eu entrei no técnico, o desafio era gigantesco, montar e pôr de pé um pensamento e uma estratégia de comunicação de ciência integrada da instituição. Sendo que quem faz a investigação dentro do técnico são as suas unidades de investigação e entre unidades de investigação e laboratórios associados são 23 unidades de investigação. Então aquilo que começámos a fazer, comecei a fazer reuniões mensais com todas estas unidades, tendo pedido a cada unidade que nomeasse um representante da comunicação de cada uma das unidades e temos reuniões todos os meses. E a ideia era não apenas reunirmos, conhecermos estas 23 pessoas, muitas delas não se conheciam umas às outras, nem conheciam ninguém mais que fosse responsável de comunicação das outras unidades do técnico e portanto foi o primeiro ganho, foi que começámos a criar comunidade e começámos a trabalhar juntos, a conhecermos, a partilhar boas práticas e também comecei a partilhar com todos formação em comunicação de ciência porque muitas destas pessoas não tinham qualquer formação formal para poderem fazer comunicação de ciência e portanto capacitá-las. E outra das coisas que nós queríamos era encontrar uma maneira de comunicar a ciência do técnico como um todo, então queríamos, andávamos à procura do que é que poderia ser um programa chapéu entre todos nós. E surgiu isto com a pandemia surgiu este Explica-me como se tivesse 5 anos que na realidade o nome não é meu, o nome, não expliquei o conceito do meu nome, era bastante mais quadrado que isto mas tive a sorte de estar a falar com uma amiga minha que trabalha em outras áreas e é completamente fora da ciência e eu expliquei-lhe o conceito do programa e disse ah, isso é uma espécie de Explica-me como se tivesse 5 anos e eu esse é o nome para o programa tem de ser esse o nome do programa e na verdade eu tive sempre a espera que alguém me dissesse que isto era meio maluco que não tinha a ver com o estilo de instituição que é uma instituição com 110 anos com muita grávitas com muita seriedade institucional mas toda a gente aderiu de forma absolutamente entusiasta e uma das coisas que para nós era absolutamente fundamental era a representatividade de áreas científicas representatividade de género e fomentar esta interdisciplinaridade e o trabalho de equipa na instituição portanto constituímos uma equipa que produzia isto que englobava várias unidades de investigação e queríamos mesmo mesmo ter representatividade das várias áreas científicas e de género que são duas coisas importantes para nós também nas engenharias mas não só devia ser uma preocupação constante e portanto só uma unidade de investigação só voltava a sair na rifa quando já tivéssemos passado por todas as outras não é por acaso está aqui aqui no topo do lado esquerdo está Isabel Ribeiro que foi o nosso primeiro programa e não foi por acaso Isabel Ribeiro para quem não conhece é uma cientista absolutamente fabulosa e uma comunicadora fora de ser e se vocês acham que eu sou entusiasta a falar não conhecem Isabel Ribeiro aqui está a Ela que no seu Explica-me ela foi para o laboratório teve todos os seus robos à volta e fez uma apresentação absolutamente espetacular e por vários motivos foi a primeira não só porque é uma comunicadora entusiasta é mulher é dirigente do técnico e nós queríamos 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 setatão queríamos que esta fosse a fasquia nós queremos que as pessoas não tenham medo de se expor não tenham medo de participar num programa que é Explica-me como se tivesse 5 anos é mesmo é mesmo para nos atirarmos de cabeça e fazermos e funcionou muito bem este primeiro programa então como é que nós fazemos? a preparação do programa exige imensas coisas nós não simplesmente não ligamos um zoom e começamos a conversar nós somos uma equipa de 4 a 5 pessoas já fomos 4 agora somos 5 da comunicação tanto do técnico como das unidades de investigação e temos tipicamente uma a 5 reuniões de preparação para definir o tema para definir a apresentação tendo em culpa o público-al quando nos perguntam mas é mesmo crianças de 5 anos mas com 5 anos nem sequer sabem ler é mesmo 5 anos é mesmo para quem não sabe ler não ponham coisas escritas nas apresentações que ninguém vai ler claro que atingimos muito mais gente do que isso mas pronto a sessão vai partir de uma pergunta e depois a seguir temos Q&A depois alternamos o Q&A com perguntas previamente recebidas em áudio que nos permite trazer as vozes infantis para o programa e também me permite fazer a gestão dura e direto não é damos muitas sugestões na preparação da sessão claro que nós temos pessoas que são muito batidas nestes programas e já sabem fazê-lo sozinho e outras pessoas que precisam muito de acompanhamento fazemos uma fotografia oficial fazemos questão de ter uma boa imagem e agendamos os programas com imensa antecedência como é que nós divulgamos? temos um site próprio do programa usamos o site do Técnico usamos o e-mail o e-mail de Chimp das pessoas que se inscrevem que querem saber mais usamos também a newsletter do Técnico chega a 12 mil pessoas usamos as redes sociais do Técnico partilhamos em grupos de interesses nas redes sociais e usamos as agendas culturais online a gestão do direto às vezes é um bocadinho tenho sido eu a ser anfitriã deste programa mas estou sempre disponível a passar o testemunho a outra pessoa para o fazer por mim devo dizer que eu fico sempre nervosíssima estão aqui várias pessoas que fazem o programa comigo que sabem que mesmo assim eu faço um sorriso sorriso e aceno mas estou nervosíssima porque estamos em direto se alguma coisa corre mal e já correrá algumas coisas mal temos que agirir então aquilo que nós descobrimos é que temos de fazer um countdown 10 minutos antes do programa começar porque as pessoas se agregam à volta daquilo lançamos a pergunta o orador dá resposta e temos toda a equipa no back office não se vê parece que eu estou sozinha a conversar com outra pessoa e a ver as perguntas mas não é verdade temos toda a equipa no backstage temos uma pessoa que está na sessão comigo para o caso dela cair temos várias pessoas a fazer a gestão das redes sociais temos pessoas que me trazem as perguntas para eu poder agrupá-la e uma das coisas que nós descobrimos é que o programa não pode durar mais do que uma hora porque as pessoas começam a desligar-se começamos a ter quebra nos visionamentos e lançamos logo o programa o programa seguinte no fim do programa estas são as fotografias oficiais estes são todos os e as cientistas que já trabalharam connosco e já fizeram explica-me como se tivesse cinco anos connosco se nós deixássemos também tínhamos mais homens que mulheres e portanto ativamente andamos à procura de mulheres e vamos ter este sábado vamos ter o Bruno Gonçalves mas em julho já vamos ter a Alexandra Antunes e em setembro voltamos com a Inês Lince portanto temos muitas mulheres a trabalharem connosco as perguntas as perguntas os nossos investigadores são super super audazes porque respondem a perguntas tão difíceis quanto Olá eu sou a Beatriz tenho quase cinco anos quando quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo Olá Moisés a sua mãe eu tenho cinco anos e o que é que é uma moleca? Como é que chegaram à conclusão que a matemática dava para perceber a linguagem da natureza adeus se quiserem saber quem é que responde a esta pergunta da linguagem da natureza vão ver o programa do Ricardo Skiapa que respondeu a perguntas dificílimas com uma suplexa absolutamente notável não era suposto esperem só um bocadinho aqui está então o feedback nós fomos perguntar aos investigadores e conseguimos 13 respostas em 16 na altura em que fizemos este inquérito e fizemos também todos os programas lançamos um questionário para quem nos seguiu para nos dar o seu feedback daquilo que acharam sobre o programa alguns deles bom os primeiros muitos deles conseguiriam de facto fazer sozinhos mas 40% dos investigadores disseram que as sessões de coaching que nós demos foram muito importantes se não mesmo fundamentais para conseguirem fazer aquele programa com esta abordagem todos eles de participar no programa todos eles e que está nestes gráficos a seguir gostaram imenso e gostavam de voltar a participar no Explica ou noutras sessões e claro que todos nós ansiamos por poder fazer isto presencialmente o meu sonho é encher o salão obra de criancinhas até lá atrás feedback dos seguidores acharam a conversa interessante gostaram da clareza a clareza da explicação inicial e da resposta às perguntas o tempo da conversa foi adequado e quiseram saber mais sobre o tema e visitar o técnico quando for possível e saber um pouco mais sobre nós o impacto nas redes sociais no total tivemos 80 mil visualizações montes de likes cada episódio teve entre 3 mil e 9 mil visualizações e o que nós achamos absolutamente espetacular e muito engagement no geral nas redes sociais esta é a equipa do lado esquerdo aqueles que nós começámos com a Bárbara Teixeira que estava no ISR o André Gonçalves no EN+, e a Sona Moinhos no Serena e neste momento a Bárbara mudou de instituição já não está connosco apesar de continuar o nosso grupo de WhatsApp e ser torturada por nós várias vezes ao dia e juntou-se o Pedro e o André muito obrigada acabei muito obrigada Joana em modo foguete foi fantástico gosto muito que tu e a Bárbara tenham focado a parte da representatividade de géneros nas vossas apresentações e no cuidado que têm nos entrevistados e nos participantes do programa porque quer a Joana quer a Bárbara que trabalham em áreas que realmente a representação das mulheres continuam subrepresentadas e a parte de termos de poderem dar exemplos de poderem dar referências femininas é realmente um fator que eu considero ser muito importante para que no futuro essa subrepresentação seja minimizada partimos então para a terceira apresentação desta sessão passo a palavra agora à Cláudia Pato de Carvalho que peço por favor de ligar a câmera e o microfone e queremos ir a falar sobre comunicar a ciência de um centro de investigação em ciências sociais humanidades e artes o caso do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Lima Cláudia se faz favor sim muito boa tarde a todos peço que me digam se me estão a ouvir bem e se estão a ver o PowerPoint tudo bem ok muito bem obrigada por esta oportunidade eu em nome dos meus colegas Ana Teixeira de Mel Carlos Molasco Fernando Fontes José Pedro Monteiro e Rita Campos vimos aqui apresentar-vos um pouco daquilo que tem sido o trabalho do SES na área da comunicação de ciência da disseminação de ciência em particular com públicos escolares em primeiro lugar nós sabemos que muitas vezes as representações sociais de ciência continuam assentes em modelos das ciências exatas e da vida isto não só tem a ver com o facto do desenvolvimento da história da ciência na área das ciências sociais humanidades e artes ser muito mais recente do que aquilo que acontece no âmbito das ciências das ciências exatas as estruturas de investigação foram muito recentemente apoiadas nesta matéria e o seu desenvolvimento obviamente é mais recente e portanto o impacto e as representações que há sobre estas áreas obviamente sofrem um impacto negativo desta situação a investigação nas áreas das ciências sociais humanidades e artes permanece portanto socialmente pouco valorizada porque pouco disseminada e com reduzidas estratégias inovadoras e de caráter participativo para chegar a diferentes setores da sociedade e portanto isto origina a que haja uma redução do impacto e um reconhecimento social destas áreas e uma menor capacidade de atração de jovens e de crianças e jovens em idade escolar mas todos nós sabemos que obviamente o conhecimento científico social e humanístico tem mais hoje do que nunca uma crescente importância para a compreensão das nossas sociedades e dos desafios que nos são colocados hoje em dia então o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra tem por estas razões investido de forma sistemática e há mais de uma década em programas de disciplina e comunicação científica orientados para as comunidades escolares estamos a falar de alunos entre o nono e o décimo segundo ano estes programas visam promover o papel e o trabalho das ciências sociais humanidades e artes de forma congruente com os princípios que configuram aquilo que é a prática científica de um centro de investigação desta natureza privilegiando aspectos como a ciência cidadã a proximidade o envolvimento de diferentes tipos de comunidades estas atividades de disseminação e extensão científica assentam então uma lógica de colaboração com a sociedade orientados para aquilo que nós achamos que pode ser a democratização do conhecimento para a partilha desse conhecimento e para a produção e disseminação de ferramentas de análise e de metodologias que são aquelas que os cientistas destas áreas utilizam e com base nas quais nos parece importante que se desenvolvam um pensamento crítico de crianças e jovens sobre o mundo e também podendo nós ambicionar que isso possa promover uma capacidade de intervenção e de transformação social então nesta comunicação nós partilhamos um pouco daquilo que têm sido as linhas gerais o percurso os princípios e os modos operativos dos dois principais programas de extensão e disseminação científica do SES neste caso o programa Ciência Viva e o programa SES vai à escola no que diz respeito ao Ciência Viva em particular sublinhamos o papel desempenhado pelas Ciências Humanas e Sociais e pelas Artes naquilo que é o nosso mundo atual sendo que as iniciativas do programa abrem espaços para que os participantes possam interagir num ambiente de contato não mediado com os contextos e as práticas de investigação assim como com os investigadores que as praticam este programa tem assim vindo a assumir uma importante dimensão de participação de comunicação recíproca e de debate e co-construção de conhecimento afirmando assim achamos nós e esperamos que assim seja uma forma de conceber e exercitar a ciência nestas áreas em particular e consolidando aquilo que é uma abordagem à ciência que nós gostaríamos que fosse feita praticada com na reflexão com e para a sociedade então daqui no caso do programa ciência viva do SES temos os estágios de verão estágios de verão do programa de ocupação científica dos jovens que constitui uma das iniciativas mais emblemáticas da agência ciência viva no SES estes estágios assumem uma marcada dinâmica de ciência cidadã e portanto acontecem já desde 2006 com ampla participação ao nível das escolas a partir do nono ano com diferentes temas abordados desde a saúde mental à imigração ao turismo à família e ao género etc numa abordagem que nós queremos que seja participativa hands-on e portanto muito pragmática num sentido muito prático e muito ligado a estas temáticas aqui partilhar convosco também alguns que foram esses estágios neste caso um que aconteceu em 2019 que era sobre a financiarização da habitação com a participação de movimentos sociais e de visitas guiadas em loco a zonas ligadas à habitação social e portanto ou seja sempre com uma componente muito prática associada a este estágio os estágios normalmente duram entre uma a duas semanas envolvem os alunos os jovens nestas práticas de investigação científica no terreno e também de reflexão sobre essas mesmas práticas outro exemplo de outro estágio tem a ver com a relação com os espaços urbanos com a forma como a sustentabilidade urbana está diretamente associada às nossas práticas diárias neste caso por exemplo deste estágio que aconteceu em 2017 foi construído um herbário com uma associação cívica chamada Coimbra em transição e que no final originou uma exposição que foi depois apresentada em diferentes escolas do Conselho um outro exemplo de outro estágio este já mais antigo em 2014 onde foram aqui trabalhadas algumas temáticas associadas não só às diferenças de género mas como às práticas sexuais e portanto foram os jovens foram envolvidos num processo de criação de um inquérito construído pelos próprios alunos onde foram desmistificadas algumas daquelas que são as percepções que nós temos sobre as práticas sexuais e as províncias sexuais das comunidades e portanto foi bastante revelador de muitas coisas e de muitas concepções que a própria escola e os próprios indivíduos e as próprias famílias têm sobre estes contextos outra iniciativa que nós temos no âmbito dos estágios é do ciência viva no SES tem a ver com ciência em loco quer ir dirigir não só aos alunos mas aos professores e aos a toda a equipa de docência que existe nas escolas mas também noutros tipos de instituições ligadas às práticas educativas e são eventos que visam dar a conhecer mais de perto ou seja em loco as atividades e resultados da investigação desenvolvida no SES portanto normalmente são dirigidas a uma ampla camada da população escolar englobam turmas que se deslocam diretamente às instalações do SES e partilham muito o trabalho que é feito ao nível da investigação com os próprios investigadores passando agora para o outro programa o programa SES vai à escola não é? este esquema que aqui veem ilustra este processo operativo do SES vai à escola o lado esquerdo representa a comunidade de projetos e investigadores do SES e o lado direito as comunidades escolares e as escolas a coordenação do programa promove uma série de atividades que visam estimular os investigadores do SES a apresentar propostas de atividades e a facilitar a coordenação com as escolas todos os anos é composto um catálogo de temas e sessões que é divulgado online existe portanto uma plataforma online onde são partilhadas estes temas com os professores que solicitam depois o agendamento das sessões os investigadores e professores coorderam diretamente a ida dos primeiros às escolas a presença efetiva do SES na escola é um aspecto importante do processo visendo as pessoas do investigador de modo a sensibilizar as comunidades escolares para as carreiras científicas nestas áreas mas também para aquilo que são as temáticas desenvolvidas dizer também que o SES vai à escola há brans todos os anos num conjunto alargado de participantes e sofreu um aumento relevante nos primeiros anos de atividade e que tem vindo agora a estabilizar o mesmo acontece com o número de temas como podem ver à direita disponibilizados e o número de sessões realizadas no último ano o número de sessões realizadas manteve-se elevado e a população geral diminuiu tendo em conta as atividades que abrangeram assim grupos mais pequenos os temas cobertos pelas sessões nós fizemos aqui uma nuvem de palavras para poderem ter a ideia do número das temáticas abrangidas por estas sessões em jeito de conclusão e de desafio e de pensarmos também aqui e de partilhar convosco os desafios futuros destas atividades nós sabemos que há uma importância como já disse do conhecimento produzido nestas áreas e que ele assume cada vez maior um impacto cada vez maior na nossa forma de estar de viver com os outros nomeadamente nesta altura tão difícil que todos vivemos num espaço pandémico que parece não nos deixar em paz por outro lado nós sabemos que as ciências sociais humanidade e artes lidam com temáticas que nos são a todos nós cidadãos muito próximas e portanto é um desafio eu vou já terminar é um desafio lidar cientificamente com um objeto de estudo que nos é comum e nos é próximo no nosso dia a dia portanto faz parte das nossas vidas de uma forma muito próxima por outro lado temos vindo a debater-nos com os desafios ligados à preparação destas atividades e à criação de equipas multidisciplinares que possam desenvolver de forma inovadora metodologias de relação com as pessoas nomeadamente com as comunidades escolares por fim estes possíveis desafios e obstáculos para as atividades de extensão podem e uma vez que temos também muita investigação na área das humanidades a área documental é também para nós um desafio quer dizer como é que se faz como é que se dissemina e como é que se dá a conhecer conhecimento nestas áreas não é e portanto a atividade do SES tem procurado oferecer oportunidades e ferramentas para que haja este posicionamento crítico em áreas extremamente multidisciplinares muito variadas e que têm desafios também muito específicos para cada uma delas muito obrigada pela vossa atenção e espero ter contribuído para a reflexão e para o diálogo nesta sessão obrigada Cláudia passaremos de imediato para a última apresentação desta sessão pela Aline Cardoso Cerqueira que nos vai falar sobre o Jardim Zoológico de Lisboa e a comunicação de ciência e a cruzamentos ao longo do tempo nesta sessão pedia por favor à Liliana que fizesse o favor de partilhar a apresentação da Aline e a Aline ligasse o seu microfone e a câmera ou só o microfone consoante fosse possível para podermos então seguir com as apresentações Aline pode então dar início à apresentação Sim posso? Está tudo bem Obrigada Isso Obrigada Eu sou mestranda na Universidade de Lisboa Estou fazendo o curso de Cultura Científica e de Ciências e o meu componente de estudo é o Jardim Zoológico de Lisboa Vou fazer um cruzamento de comunicação de ciência ao longo do tempo Próximo por favor Próximo Isso O Jardim Zoológico são instituições complexas na sua desde a sua formação tem coleções científicas vivas públicos diversos e profissionais diversos também espaços de conservação animal tem um componente educativo forte e sobretudo um espaço de lazer Próximo Sim Eu vou ali trabalhar o Jardim Zoológico de Lisboa através da da mídia impressa dos jornais Você vê como que o que que era noticiado sobre o Jardim Zoológico que chegava o público e esse público Eu fiz uns marcos Então essa dissertação esse trabalho ela está sendo desenvolvida no momento eu terminei alguns marcos eu estou me dedicando estou no primeiro marco agora que é a fundação e o aniversário no século XX no meado do século XX onde os jardins zoológicos eles já começam a sofrer modificações dos seus espaços e depois quando os programas de conservação estão já consolidados para perceber o que que é o que que o público recebe através da então esses foram os mais expressivos que divulgaram quase que diariamente no século no no 84 e 85 próximo e aí o interessante que a partir daí olhando para esses o que é noticiado na imprensa sobre o jardim zoológico de Lisboa eu consigo remontar a instituição e praticar o que é publicado por exemplo logo de início do jardim zoológico que foi de três lugares até chegar a quinta das laranjas em Sete Rios que onde está o endereço atual próximo eu remonto a fundação e os personagens mais expressivos que se dedicavam até a sociedade a fundação do jardim zoológico de Lisboa esses nomes mais expressivos mesmo de todos é o Vanderlan que ele é médico holandês radicado em Portugal e que levou foi o grande mentor a levar o jardim zoológico de Lisboa próximo o anterior isso e aí próximo as notícias isso é e aqui olhando o noticiário a partir da fundação eu comecei a montar o espaço de lazer que era o jardim zoológico a socialização que acontecia nesses espaços o comércio que se estabeleceu no local dentro do meio do jardim zoológico com venda de animais venda de de alimentos para as pessoas alimentarem os animais eu consigo perceber as atrações no restaurante que funcionou às vezes muitas vezes estava mais concorrido as notícias próprias dos animais eu percorro os espaços físicos desse da instituição porque muitas vezes eles descrevem pormenorizado como que é esses espaços e sobretudo o espaço de lazer para se passar tardes inteiras manhãs inteiras então eu consigo remontar a coleção zoológica viva do jardim o noticiário passa a dar constantemente o que estava sendo doado para o jardim sendo adquirido pela própria instituição muitas vezes quais os exemplares e quem estava doando também eu consigo perceber o próximo isso os espetáculos que isso diariamente os jornais estavam noticiando os de Lisboa seja com exposição de animais ou com atração musical eu para o século 20 eu consigo perceber quanto que a imprensa estava divulgando a visita das crianças à escola e sobretudo já uma mudança na percepção dos espaços porque se antes eu percebi a percepção do espaço dos animais passou até por questões mesmo sociais e políticas da mudança desses espaços ao enclasuramento dos animais das jaulas e das gaiolas por espaços melhores eu consigo perceber o melhoramento que se passou nesses espaços com obras e isso foi sendo na imprensa os jantares que foram imensos as visitas ilustres do rei da monarquia e das pessoas expressivas do período e eu também rever tudo e fazer um histórico do jardim zoológico como que isso está chegando porque esse a o jardim zoológico ele produzia imensos chás para a imprensa então assim eram dias que a imprensa era chamada e eles partilhavam divididas então depois tudo era reproduzido então isso era uma constante e tem relatos disso inclusive nos jornais sim aí já avançando já quando os centros estão mais eles já estão mais estabelecidos o jardim zoológico ele também passa esse que é um veículo de comunicação bem interessante para a ciência ele foi veiculado junto do diário de notícias e o que diferencia ele também já para lá as outras notícias no início é a componente educativa forte do jardim zoológico e mudanças sucessivas no espaço físico do jardim para abrigar as espécies animais então o meu trabalho o trabalho que eu estou desenvolvendo ele tem uma componente é uma componente teórica e que eu assim também julgo importante para a gente perceber formar uma história da comunicação de ciência sejam espaços ou então personagens entre si próximo isso então eu agradeço o espaço para a apresentação do trabalho também a orientação da professora Cristina Luiz da faculdade de ciências pela assistência e apoio no trabalho muito obrigada Silvia obrigada estava partilhando para mim não não foi a Liliana ah então agradeço a Liliana também muito obrigada obrigada muito obrigada a todos por 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 terem partilhado o vosso trabalho durante esta sessão nós temos algumas questões a Cláudia e a Pátria terá que se ausentar dentro de momentos por isso se calhar iniciava as questões direcionadas para para ela neste momento ainda não tem aqui nenhuma questão mas eu tinha uma curiosidade que era a forma como como conseguem manter envolvida a comunidade de investigadores do centro ao longo de todos estes anos nestas atividades sim nós fazemos várias calls internas entre as unidades digamos assim ou os grupos de investigação para que estejam para que participem não é com propostas não só no âmbito dos estágios ciência viva mas também nas atividades do ciência in loco mas também no SES vai à escola portanto existe também uma dinâmica interna à qual os investigadores e as investigadoras já se habituaram ao longo dos anos e portanto passa a ser quase uma uma prática regular esta participação neste tipo de atividades de extensão e de ligação com as escolas com os alunos com os professores e portanto eu penso que nesta última década temos conseguido com alguns altos e baixos obviamente essa participação mais ou menos regular das diferentes áreas de investigação tentamos sempre que haja uma grande variedade de temas ou seja que não sejam sempre os mesmos a estarem ligados não é e portanto acho que isso também é importante porque o que nos parece é que as escolas os jovens e também as famílias estão muito direcionadas para as áreas das ciências exatas e portanto as áreas das humanidades das artes e das ciências sociais embora existam não é e sejam obviamente valorizadas poderiam ter um papel mais relevante nas escolas dada a importância que têm não é para pensarmos estas questões e portanto parece-nos que é relevante a regularidade neste trabalho além disso não só a regularidade mas parece-nos que a proximidade com os professores com os alunos com as próprias famílias é fundamental para que haja algum efeito que haja algum impacto de facto neste tipo de comunidades no que respeita estas áreas de investigação e portanto sim é difícil fazê-lo ter essa regularidade mas parece-nos que temos que conseguir e queremos continuar a fazê-lo e especialmente a tentar perceber que outras estratégias é que há não só para mobilizar os investigadores de uma forma ainda mais regular mas também para chegar a estes diferentes tipos de comunidades das escolas que não são só os alunos são também os pais são também os educadores são também os professores a escola é uma comunidade muito variada e muito diversa e portanto tudo aquilo que nos possam sugerir e que nos possam partilhar connosco será extremamente útil claro que sim Obrigada Cláudia penso que realmente é um esforço muito grande em ter envolvida a comunidade de investigadores ao longo de todos estes anos a Cláudia como disse terá que se ausentar mas temos Ana Teixeira de Melo que também participa nestas atividades e que poderá responder a outra questão que seja colocada no Q&A relativa a esta apresentação é isso mesmo é isso mesmo a minha colega ela está aqui connosco e portanto eu lamento já convidei para aqui mas terei mesmo que me ausentar daqui a uns 5 minutos está bem? Lembro também que temos aberto do vosso lado direito também a questão é uma questão nas pools nas sondagens para que possam indicar qual foi a vossa melhor consideram que tenha sido a melhor apresentação desde que descobrimos aqui nesta sessão agora aqui voltamos um bocadinho ao início pela ordem de que foram de que seguiram os trabalhos tenho aqui várias questões para a Bárbara uma delas do João Gaspar qual é em média a carga de tempo necessária por cada episódio desde a ideia até a produção que vai para o ar Obrigada pela pergunta eu até gosto muito desta estratégia de fazer perguntas no fim que eu consegui ver e fazer as contas isto é um one man show one woman show eu faço tudo sozinha desde a entrevista até a pós-produção e preciso entre 6 a 7 horas normalmente por mês Obrigada ainda uma outra questão de como tem sido do Miguel Valença como tem sido a recepção pelos investidores dos pedidos para participarem no podcast se têm sido receptivos digamos assim Sim sem dúvida eu tenho sentido há certamente uma diferença de sentimentos normalmente quando eu convido e convido sempre um responsável de laboratório um responsável de projeto dependendo da história que vamos contar naquele episódio e uma pessoa que não seja responsável seja investigador colega e note que o investigador colega quer sempre um líder quer sempre alguém que conduza ou o representante do projeto para além disso tirando esse leve comentário que já estou a perceber que há uma trend há sempre este tipo de comentário nunca recebi um não acho que é um privilégio acho que é de recebê-lo é só de notar que eu estou no Unes Cotécnicas de Janeiro e os colegas que estavam a fazer o podcast no ano passado portanto em 2020 de fevereiro até dezembro tinham recebido nãos portanto há pessoas que se recusam a participar mas eu sou um bocadinho chata e tenho conseguido é como a Cláudia tinha dito somos insistentes vamos tentando uma outra questão agora passamos também a algumas questões que foram colocadas à Joana temos aqui mais questões para a Bárbara mas já voltamos à Bárbara daqui um bocadinho então para diversificar um bocadinho do Bruno Pinto bem temos aqui antes de ir para o Bruno Pinto tenho aqui uma da Ana Lourido que quer saber a resposta do Roboclimp penso que vais indicar para vais indicar para a sessão da professora Isabel Ribeiro Joana nós falámos de robôs várias vezes quem falou mais dos robôs foi na verdade o Berlinda Oliveira porque isto tem muito a ver com a inteligência artificial e ela também tinha a ver com isso mas os robôs nós temos posso-vos dar algumas respostas que aprendi ao longo dos programas que eu de robôs sei pouco desde que estou no técnico aprendi um bocadinho mas nós já temos robôs que fazem imensas coisas inclusive os robôs Rumba que aspiram a casa que os cães e os gatos adoram em especial os cães e os gatos são o motivo pelo qual nós temos o aspirador e depois o motivo pelo qual nós temos de comprar um novo aspirador e portanto sim um robô que brinca comigo já é mais difícil há robôs que interagem e há muitos robôs curiosamente havia ali uma questão sobre ciências sociais mas há muitos robôs e isso já cruzou um bocadinho com esta parte das ciências sociais que estava alguém a perguntar-me qual é a coisa das ciências sociais há vários robôs que interagem do ponto de vista social e que são usados por exemplo para estudar determinadas doenças que tenham a ver com dificuldade de ligação a outras pessoas os robôs permitem ajudar as crianças com autismo ou outro tipo de questões a relacionar-se melhor com aquele robô que é humanoide mas não é bem uma pessoa não tem aquelas questões que nos fazem pôr em causa com uma pessoa de carne e osso e permitem começar a trabalhar a sociabilização portanto até a robótica até a inteligência artificial permite fazer a ligação com as ciências sociais e as humanidades para além de limpar a casa e para além de brincar comigo então agora a questão do Bruno Pinto que é que vem essa apresentação e pergunta a estratégia do programa é comunicar preferencialmente com crianças ou sobre esse pretexto que os cientistas simplifiquem a sua mensagem e comunicar com e saberem comunicar com humildes e graúdos Sim Bruno isto é a nossa agenda escondida nós dizemos aos investigadores que vão falar para crianças de 5 anos e na verdade eles estão a falar para toda a gente mas a verdade é que se eles falarem simplificando como se estivessem a falar pensando em crianças de 5 anos que não sabem ler nem escrever e portanto não podem pôr palavras nos slides e é uma ótima desculpa para nós quando fazemos o coaching ajuda-nos imenso que é não se pode dizer essa palavra porque crianças de 5 anos não percebem e isso ajuda-os a pôr no mindset certo a descomplicar a mensagem claro que aquilo que nós sabemos e aquilo que nós imaginávamos e na verdade o feedback que temos que não está estruturado e por isso também não o apresentei aqui é que temos imensas pessoas que são adultas que seguem o nosso programa que o veem em direto ou em deferido e que nos dizem muito obrigada finalmente eu consigo perceber o que é que estas pessoas fazem incluindo outros professores do técnico incluindo até professores catedráticos do técnico que gostam de ver os programas dos outros colegas e eles olha eu finalmente sei o que é que os meus colegas fazem portanto isto tem uma data de efeitos colaterais positivos agora é uma questão para a Bárbara e a Júlia que eu acho também que pode ser transversal também às duas temos uma questão do Gonçalo Silvério que pergunta que pergunta se ah não era bem esta questão que eu queria perguntar mas agora que já estou aqui a questão que eu queria perguntar primeiro é cadenas navalhas a questão da idade dos cientistas é indiferente para o vosso pedido para participarem e para que os próprios aceitem participar ou podem influenciar e também um bocadinho ligado com isto não só na parte dos cientistas que participam mas também se podiam traçar um bocadinho da caracterização do perfil do público que assista aos vossos programas que é uma questão também do Manuel Valença Bárbara queres começar? Posso começar sempre que fazemos os convites eu penso na dinâmica de combinar sempre uma pessoa não quero dizer isto mas uma pessoa mais sénior uma pessoa mais júnior eu não gosto de estar a dizer que por exemplo um aluno doutoramente é júnior mas acho que não percebo o que eu quero dizer é trazer um bocadinho de expertise de academia mais jovem e por isso sim eu penso sempre nisso quando fazemos os convites é por isso que também recebo aquela reação de mas alguém mais velho que eu vai porque senão eu não me sinto à vontade mas sim temos isso em atenção quanto à parte da audiência como nós o podcast em si quer chegar a uma comunidade académica sim também é pensado nesse sentido mas pronto é isso não tenho mais a acrescentar desculpem já ia fazer aqui o rambling tem algum perfil da vossa audiência sim da audiência a pergunta não era dos investigadores dos investigadores e também da audiência da audiência pera essa não percebeu qual era a pergunta desculpa então vamos lá para a primeira parte sim eu na primeira parte eu devo dizer que apesar de noutros settings eu ir a investigadores de todo o tipo desde os estudantes de doutoramento a professores catedráticos para este projeto era o nosso alvo foram investigadores séniores e porquê? porque os investigadores mais novos são aqueles que estão normalmente disponíveis a fazer as atividades mais complicadas para as escolas dos mais pequeninos são os mais novos que estão sempre disponíveis e os mais velhos tendem a deixar-se para coisas mais 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 lacrême coisas mais sofisticadas atividades com mais glamour e esta eu achei que é um desafio tão grande que aquilo que nós queríamos mesmo era que os investigadores mais velhos dessem o exemplo e por isso é muito importante porque os investigadores mais velhos e os investigadores principais daram um exemplo se até eles se até eles se expõem a explicar para crianças de 5 anos se até eles se expõem a poderem responder a perguntas que podem ser do mais imprevisível possível e do mais lato possível então qualquer pessoa pode fazer era mesmo foi mesmo de propósito claro que já tivemos investigadores mais júniores e mais velhos mas não temos investigadores mais novos de propósito porque queremos mesmo pôr a fasquia de nós queremos que os mais velhos se exponham e percam os medos e porque esta audiência de 5 anos isto visto assim de fora parece muito divertido mas isto é super assustador isto é super assustador eu não era a primeira vez que foi uma escola primária foi um primeiro ano do primeiro ciclo aquelas crianças que ainda nem sequer sabem ler e escrever ainda não sabem só sabem assinar o próprio nome não sabem ler e escrever mas fazem perguntas incríveis porque eles estão a olhar para a coisa de uma maneira completamente nova e saem perguntas inacreditáveis e portanto é preciso ter uma certa dose de audácia e coragem para conseguir e se nós puséssemos isto para o nível dos tantos doutoramentos pós-docs rapidamente não íamos ter nenhum professor mais velho a fazer isto diziam isto é dos investigadores mais novos e agora não e agora o explica-me como se estivesse 5 anos eu não tenho problema nenhum nenhum se não me fizeram essa pergunta mas eu respondo não tenho problema nenhum em ter pessoas a dizerem-me que sim toda a gente me diz que sim para fazer este programa e é porque nós pusemos a fasquia não é? tipo eu quero fazer parte daquele clube o anterior presidente do técnico fez um programa deste e o atual presidente do técnico também fez um programa deste portanto nós queremos mesmo despentear a coisa desde o presidente ao pós-doc qualquer pessoa consegue fazer isto a outra pergunta qual era? desculpa era saber se tens uma caracterização da audiência se são crianças de 5 anos ou se é uma audiência mais diversa é-nos difícil fazer isso porque como fazemos os direitos no Facebook quem se liga são os pais ou os educadores ou os tios ou quem seja não é? portanto nós quando vamos analisar a demografia pelas ferramentas do back office do Facebook só nos chegam os adultos mas nós temos um proxy que são os comentários que nos deixam e normalmente nos comentários os perfis que entram são dos crescidos mas depois nos comentários nós pedimos sempre que elas identificarem a criança pelo primeiro nome e pela idade como vocês viram no slide das perguntas Manel 7 anos Francisca 15 anos e então nos comentários eles põem as idades e os nomes portanto aquilo que nós sabemos é que são os adultos que trazem as crianças ou as crianças que trazem o adulto porque muitas vezes temos os comentários dos adultos a zerem que eles próprios querem ver portanto temos uma mixórdia de coisas vai ser muito interessante quando passarmos isto para o formato ao vivo mas mesmo passando para o formato ao vivo eu acho que este formato do streaming e do zoom e dos diretos tem um potencial incrível de as pessoas continuarem a ver os conteúdos em diferido A editora tinha uma outra uma questão agora para a linha de sequeira da Sheila Alves que gostaria de saber se após essa análise que foi anunciada sobre o Jardim Zoológico a intenção de fazer um cruzamento desses dados com os fatos reais no próprio zoom então na verdade não era essa no início mas por conta da pandemia eu tive que cortar abreviar a pesquisa mas a intenção era de mesmo e eu assim tomara que tudo corra bem e que os arquivos fiquem abertos porque senão vou ter que cortar mais um pedaço porque eu já não posso ficar nos arquivos todo dia eu dependo deles eu posso ficar todo dia mas eu não posso ficar mais o dia inteiro está dificultando então eu tive que justamente nessa parte eu tive que cortar por conta do tempo do trabalho infelizmente que seria o mais interessante né eu vou ter que ficar com a componente teórica teórica mesmo essas circunstâncias foram limitando o trabalho de muitas pessoas ao longo deste ano que são adversidades que temos que ultrapassando e não podemos fazer muito mais do que aquilo que não é possível que nos é permitido obrigada agora se calhar eu fazia uma pergunta para a Ana Teixeira de Melo do outro do projeto que a Cláudia apresentou recentemente que tinha a ver que já percebi que tem essa a continuidade do projeto e do 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 envolvimento dos cientistas é uma coisa que é rotina digamos no instituto todas as pessoas sabem que naquela altura do ano existe aquela colo e que já estão abertos à participação tem uma outra questão que é realmente com a a formação que se sentem que há necessidade de dar informação aos investigadores que participam nesses projetos se a dão ou como é que é feito se existe algum treino específico para que participem nestas atividades Obrigada Silvia pela pergunta a resposta é não não temos dado formação até agora os investigadores e as investigadoras têm a liberdade de organizar as atividades no estilo que querem aquilo que mais recentemente essa é uma questão de qualquer modo com as quais nós nos estamos a debater agora ou seja os nossos primeiros anos foram de facto uma maior preocupação em afirmar o programa em sensibilizar a comunidade interna em divulgar os programas junto das comunidades externas como eu disse há um bocadinho no chat acho que há também um dos motivos pelos quais se calhar conseguimos alguma adesão interna é que o facto destes serem programas estruturados dentro do SES oferece um canal para os investigadores um canal relativamente estruturado para os investigadores e as investigadoras prepararem as suas atividades de extensão e muitos têm um compromisso com isso mesmo no contexto dos projetos de investigação que têm financiados a nossa preocupação foi mais o implementar estes programas essa é uma questão no entanto que nós começamos a falar agora não tanto como uma questão obrigatória para quem dinamiza as atividades mas efetivamente pelo menos no contexto do SES vai à escola que é com o qual eu estou mais ligada estamos a falar da possibilidade de começarmos a preparar eventualmente oferecermos uma oferta de workshops ou de seminários sobre diferentes técnicas diferentes estratégias e eventualmente comunicação para os investigadores esse é um desafio portanto obrigado também pela pergunta vai reforçar a nossa reflexão interna sobre isto Obrigada tenho uma outra questão para a Bárbara Pinho também da Sandra Pinto Olá Bárbara como jovem comunicadora de ciência o que achaste mais fácil ou mais difícil na produção do primeiro podcast e se tens algumas dicas para alguém que pretenda começar a produzir esse tipo de conteúdo Obrigada pela pergunta acho que o mais fácil foi pôr mesmo as mãos na massa mas eu falo disto do ponto de vista eu tive o privilégio de estudar isto numa mestrada eu peguei mesmo em produção fui para estúdio por isso quando eu disse há poucas seis horas a sete também tem a ver com isto porque eu tenho o know-how do Adobe Audition e outras plataformas que são um bocadinho mais complicadas e acho que essa tem sido a parte mais fácil pela formação que eu tenho acho que a parte mais desafiante é mesmo atingir os números que eu vos mostrei não é? porque não estamos a conseguir ainda e quero acreditar que é uma jornada lenta mas há de ser possível e em termos de dicas eu acho que primeiramente é mesmo ir ao Google o Google ajuda muito o Google é um excelente professor eu aprendi a fazer muito isto numa mestrada mas também há muitas dicas volta e meia não me lembro de um comando tenho que ir ao Google pesquisar por isso acho pesquisar e procurar workshops online gratuitos com o Covid vieram imensas oportunidades online que nos ensinam a fazer estas coisas no Reino Unido há imensas dinâmicas depois posso partilhar algumas no chat workshops gratuitos mas acima de tudo eu acho que a melhor dica é começar eu acho que há um bocadinho de gatekeeping às vezes já há podcasts a mais não é preciso começar em mais podcasts eu acho que também há muitos não vou discordar mas também há muitos livros não é? não quero estar aqui a fazer uma comparação refrescada mas se há uma ideia que se avance com a ideia que se faça e depois logo se vê não que se experimente e há muitas plataformas gratuitas eu só queria ressaltar que há uma que é a Audacity para fazer pós-produção o Audition é pago é da Adobe mas a Audacity é gratuita todas as outras que eu apresentei também são gratuitas o Zencaster e o Headliner por isso em termos de dicas acho que é mesmo começar porque há mesmo espaço para podcasts de ciência e também tem havido espaço para podcasts de pseudo-ciência por isso era muito bom que os experts e os comunicadores de ciência tomassem esse espaço antes que os outros o façam por isso acho que seria isso sem vergonhas pode ser um bocadinho assustador no início e claro que eu tenho uma instituição a ajudar-me é diferente começar sozinho é um bocadinho mais desafiante e é eu mas força acho que é muito difícil Obrigada tenho uma outra questão para a Joana da Ana Teixeira de Mel como apresentam os temas às crianças para gerar as questões? nós temos nós temos alguns truques o Bruno já nos mascarou ali o truque dos dos 5 anos para os cientistas os truques das crianças é que nós temos os nossos consultores privados temos os filhos os sobrinhos os primos então aquilo que nós fazemos é fazemos a primeira sessão do briefing em que fazemos um zoom as pessoas às vezes dizem ah eu já tenho material já sei o que quer dizer está bem também mas mostra-nos a nós fazemos o primeiro briefing para tentar perceber e tentar tentar chegar o que é que eles querem mesmo dizer e depois aquilo que nós fazemos os nossos consultores que devo dizer que os meus filhos já começaram a exigir ser pagos por esta função porque já são usados tantas vezes que já começaram a exigir e os nossos consultores nós explicamos o que é que o que é que se vai ali passar e eles ajudam-nos um bocadinho outras vezes somos também nós que sugerimos e às vezes temos de encontrar aqui algum compromisso porque lá está esta coisa explica-me como se tivesse 5 anos eles ainda vão mas às vezes há algumas perguntas que não me deixam fazer por exemplo no Natal a palestra que nós explica-me foi com o Gonçalo Figueira que é investigador do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear e ele trabalha com lasers e eu queria que ele me respondesse à pergunta será que o Pai Natal me pode trazer uma espada laser verdadeira e ele não me deixou fazer esta pergunta tivemos de usar outra pergunta eu achei que ele ia que íamos ser os Grinchas do Natal porque não há espadas de Jedi verdadeiras não pode haver e ele ia explicar porque é que não pode haver espadas de Jedi verdadeiras e ele achou que eu ia arruinar o Natal às crianças e não me deixou fazer essa pergunta eu continuei a achar que era uma ótima pergunta Bárbara tenho uma questão do Gonçalo Silvério acho que há um bocado comecei a introduzir esta questão mas depois perdi-me aqui um bocadinho achas que o fator novidade é tão relevante pelo público ser mais jovem ou pensas que o público em geral também reagiria dessa maneira? Obrigada pela pergunta eu acho que acontece com qualquer tipo de dinâmica que lançamos a verdade é que eu não estava cá quando foi lançado o podcast portanto eu não sei muito bem qual é que foi a reação mas estive a procurar nos nossos arquivos de divulgação e sinto mesmo que é um fator novidade pela minha perceção que realmente levou a que existisse uma quebra de ouvintes e procuramos repolos a partir desta estratégia de divulgação mas acho que aconteceria seja por uma audiência jovem ou mais velha acho que aconteceria para todos mas isto também é o meu entendimento da coisa não consigo dar uma resposta com muita expertise mas penso que seria igual Obrigada e tenho aqui ainda uma outra pergunta para a Joana da Sónia Neves quando passarem ao presencial estão a ponderar continuar a gravar e disponibilizar online? Muito mas isso vai-nos por aqueles problemas de produção que é nós gostávamos de fazer ao vivo com as crianças mesmo lá mas isto significa que vamos ter de filmar de forma a não termos as caras das crianças porque há o problema da proteção o RGPD mesmo que os pais assinem nem todos vão assinar nós estamos então isto vai ter aqui algumas questões não é? Vamos tentar focar talvez mais na pessoa que está a falar e menos nas crianças apesar de ser um bocado estranho ouvirmos as perguntas das crianças e não as vermos mas temos de ter aqui um equilíbrio entre respeitar a privacidade das crianças e exibí-las devo dizer que só houve um episódio a minha ideia original para fazer isto é muito bom ter outras pessoas porque isto vai mudando os formatos a ideia original era ter as crianças num zoom com o investigador e fazermos todos o zoom juntos mas os investigadores disseram que isto já era demais para eles portanto isto ao vivo mas ao vivo é um bocadinho diferente e então no zoom também havia o problema da imagem mas houve uma sessão em que o próprio investigador disse eu gostava de fazer isto com crianças ao vivo na minha sessão então arranjámos crianças os pais autorizaram e tivemos as crianças em direto e devo dizer que tenho muitos mix de feelings por um lado foi uma sessão giríssima o investigador foi espetacular o Pedro Brugueira construiu um motor elétrico em direto e os miúdos iam me perguntando mas esse serve para quê? Esse foi o quê? Esse pilha é o quê? Ah, mas não sei então ele ia fazendo aquilo colaborativamente com os miúdos foi uma sessão absolutamente espetacular ele foi super generoso os miúdos foram muito engraçados mas temos essa questão da imagem nós gostávamos muito de continuar a fazer e achamos que seria muito rico mas lá está a Bárbara diz que faz os podcasts sozinha e nós fizemos isto não é sozinho mas nós tivemos de aprender a mexer com multimédia eu nunca tinha feito zoom na vida eu tive de aprender ferramentas de realização para poder atirar isto para o Facebook e isto ser uma coisa minimamente aguentável e passável do ponto de vista técnico as questões do áudio do vídeo que a Bárbara dizia isto aguenta-se porque é um direto estes programas que nós fazemos não têm qualidade de vídeo não é? isto é como eu estar a falar aqui convosco na minha casa na minha sala com a minha cadela a ladrar ali atrás não é? Isto não tem assim uma grande qualidade de multimédia se passamos para uma produção com câmaras e microfones e não sei o quê faz que aumenta e também aumentam os custos que é um dos problemas na comunicação de ciência que não temos financiamento para o fazer e agora calma Obrigada Joana Aline tenho só mais uma questão que relaciona-se com os futuros passos já há esses constrangimentos de que falou e dos arquivos mas qual é o próximo passo que é que acha que que poderá fazer para dar continuidade a este trabalho? Então eu essa questão do espaço ela foi um fator limitador eu vou ter que terminar com essa componente teórica mesmo e pensar já estava fazendo o método de doutorado para avançar com precisa porque quando eu pego o noticiário tem muita questão de ciência ali dentro mesmo para trabalhar com relação ao que eu colocava sobre os animais então tem muita questão tem um leque de possibilidades eu vou avançar com a pesquisa mas para agora para esse mestrado eu não consigo então vou ter que trabalhar trabalho muita possibilidade mesmo muito obrigado sim sim muito obrigada a todos pela participação pelas vossas apresentações por contribuírem um grande obrigado também às pessoas que estiveram a assistir contribuíram com o lançamento de questões muito interessantes que tivemos o prazer de discutir aqui estamos a chegar ao limite da nossa sessão gostaria de perguntar a Liana se tem algumas indicações finais antes de estarmos por encerrada esta sessão eu não sei se me conseguem ouvir eu estou com a minha imagem congelada digamos tem muito a ver e ouvir pronto então gostava só de deixar um agradecimento final às nossas oradoras foi muito interessante esta sessão um agradecimento à Silvia aos participantes que ajudaram a dinamizar esta sessão com as suas questões dizer que agora vamos ter o diálogo em rede no nosso palco convido-vos a todos a participar será um diálogo sobre as redes sociais como ferramenta de comunicação não institucional e não se esqueçam de votar aqui na sondagem da sessão escolhendo aquela apresentação que mais gostaram ok? muito obrigada e bom congresso do que a sessão o que a sessão o que a sessão Obrigado.